Às vezes eu acordo e dá tudo errado e eu tenho consciência assim, ó Hoje o coisa ruim tá andando comigo da minha cama até o meu trabalho quando eu voltar pra casa Tipo, e eu tenho consciência e tipo, eu abraço isso Então, tipo, eu entendo que aquele dia o coisa ruim vai estar comigo o dia inteiro Mas eu tenho que aceitar aquilo de uma forma que tipo Vamos trabalhar então? Então vamos Então a gente vai trabalhar, a gente vai voltar, eu vou dormir e vai passar tudo de novo Olha, o teu pensamento não tá errado e tu tá com uma ideia muito boa Realmente de ir com tudo, mesmo com essa coisa ruim com você Mas eu vou te ajudar numa coisa Quando tu acordar num dia e ver que o coisa ruim tá ali grudado com você Você vai fazer esse sorriso que você tá fazendo agora, esse sorriso bonito Vai sorrir com os olhos Tem que ter ruga, tá? Daqui a pouco tá vindo, aí nada chegando já Já tem mais rugas ali Você vai sorrir com os olhos desse jeito e tu sabe que tá tudo dando errado Isso serve pra todo mundo Você vai sorrir com os olhos Quando você sorrir com os olhos, você manda uma mensagem pro cérebro assim Hum, tá feliz Então engana o cérebro É pra provasital, vamos enganar o cérebro E aí, tu vai pensar Isso, que tem uma coisa errada ali A gente diz Os antigos dizem que O demônio, o diabo O nome que se dá Ele não lê Pensamento Isso tem uma conotação muito antiga e bíblica sobre isso Que ele não consegue ler o pensamento Então vamos pensar o seguinte Pensa que o diabo, o demônio Não tem rabinho, chifrinho, dentinho, nada disso, tá? Esses são os nossos medos Então nossas ansiedades, nossos medos, nossas tristezas Isso é o demônio, isso é o diabo Então se tá tudo dando errado Quem tá fazendo tudo errado é quem? É você Então o que tu vai fazer? Tu vai enganar a tua mente Tu sabe que tá dando tudo errado Tu vai fazer assim Ai, Deus Que maravilha Nossa, mãe Que maravilha Aí tu vai sorrir de verdade Se não conseguir Tem uma caneta aí? Tem caneta? Tá na mão dele Vai ser essa Obrigado Se não conseguir Tu vai fazer assim Tu vai pegar a caneta Tu vai fazer assim Vai botar na boca E aí é assim Aqui é a caneta lá Que te ajuda A chifrager Isso aqui E aí Eu vou se enganar no cérebro Quando eu vou se enganar no cérebro Você manda uma mensagem assim Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vamos com tudo Vamos com tudo Nossa Uhul Que dia Bora Você engana Essa coisa Ruim Que no final das contas Quem é? A gente se sabotando Nós mesmos Quando você diz Hoje O Coisa Rui tá comigo De de manhã até de noite Tu já determinou isso Tem que falar o inverso Obrigado Coisa Rui Por estar comigo Beijo Nos vemos no final do dia De forma linda Tchau O que que o Coisa Rui vai fazer? Puts Não dá pra Vou pular pra outra Esse aqui não dá Esse aqui é meio Fora da curva Se todo mundo fizesse isso gente A gente controlava esse mal A gente realmente tinha um mundo melhor O que que eu percebo hoje? Quando a gente fica gritando Que a gente é de esquerda ou de direita A gente consolida o ódio Aí quando chega 25 de dezembro Todo mundo é Jesus Oh meus amigos Jesus nunca foi de direita ou de esquerda Jesus era do Meio Ele dizia assim Aqui Tá assim Aqui tá assim Vamos no meio O que que ele quer mostrar com isso? Não é que você não tem que ter Atuar Visão de vida Mas temos que entender Que nós mudamos o mundo A partir de Nós mesmos Eu me recordo que quando o Lula venceu Eu moro num condomínio fechado Teve um rapaz Que me Eu fiquei preocupado Uma garota Passou de carro Tava eu e minha namorada na sala Ela passou de carro Gritando no carro Que Lula venceu Muito feliz Pessoal Ela tem o direito sim ou não De fazer isso? Com certeza Temos o direito Não temos De ir e vir E fazer o que quisermos A comunicação não é direito? Se a gente pegar o caso do Will Smith Todo mundo se recorda né? Ah sim Que ele deu um tapa Ele deu um tapa No Chris Rock Meus amigos Aí ele foi defender A mulher dele Aí uma galera falou assim Que homem né? Nossa isso porque é homem Não deixou ele sacanear a mulher dele Porque parecia que ela tava com a alopseia Uma doença que deixava ela E aí chamou ela De uma atriz Que foi a Demi Moore Num filme antigo Que raspou a cabeça Ele brincou Meus amigos O Will Smith estava totalmente errado Porque ele estava totalmente fora de si O Chris Rock tinha o direito De brincar sim É o direito da gente De comunicação O Will Smith não tava bem Talvez muita pressão Talvez O que que adianta? Gente o que que adianta ser rico? Eu sou rico Financeiramente E sabe o que eu posso dizer pra vocês? Não sei Eu nasci na favela Passei 20 anos na favela do Rio de Janeiro Enriqueci E hoje eu sou um homem milionário E o que que isso me dá? Nada N-A-D-A Tenho crises Tenho ansiedade Tenho tristeza Tenho medo Tenho doenças Não me dá nada Ele compra um momento de felicidade Eu não tô feliz Sim, tô feliz Porque a conta tá paga E eu não posso Fazer uma demagogia Ou uma hipocrisia Mas o que eu quero dizer? É uma preocupação a menos, né? Uma preocupação a menos Concordo com você Com certeza Só que a questão toda Que eu quero dizer Que não dá nada É porque eu ainda Continuo sentindo Que falta alguma coisa E o que que falta? É Deus Mas não é o Deus da igreja É o Deus que fez tudo E eu preciso entender Que eu faço parte de tudo E eu já fui dos dois lados Eu já fui muito pobre Hoje eu tenho uma condição financeira Muito alta E eu não vejo muita diferença Quando eu me abaixava No morro da caixa d'água Por causa do tiroteio Minha mãe falava Abaixa, 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 abaixa E os traficantes Gritando E os caras gritando Pega ele, pega ele E no dia seguinte A gente teve uma cabeça Numa bandeja Cheia de banana, maçã Uma salada de fruta E escrito no morro Dedo duro Não de dura mais Por que que a salada de fruta? Eu não sei Eu acho que o cara Fiz uma salada de fruta Falando informações que não podia Eu acho que é isso Essa visão Eu tive Hoje eu tenho outra visão Hoje eu salvo pessoas E ajudo as pessoas A se despertarem Mas se você me perguntar Eu posso sair daqui E jantar em qualquer restaurante? Posso Vou ficar feliz que eu comi? Vou Mas quando eu botar a cabeça no travesseiro Só está eu e eu Eu posso ter um cofre cheio de dinheiro Não vai jantar nada Falta o quê? Falta Deus Falta sentir que existe algo a mais Eu percebi isso, gente Que eu estava aqui para alguma coisa a mais Era mostrar às pessoas Que existe Deus E mesmo que você não acredite Ele acredita em você E Ele não está no lugar Nesse exato momento Ele está aqui Ele está em tudo Então o que falta na gente? Sentir a espiritualidade Só que a espiritualidade não está na igreja Está aqui Só que não adianta eu falar Ai meu Deus, eu estou com você Não É mais do que isso Precisa sentir Curtiu esse corte? Se inscreve aí no canal E já deixa teu like